Olha, o Lula conseguiu aí enquadrar o Arthur Lira. Eu tô falando aqui nos últimos meses que, apesar de tudo o que está falando a imprensa, que o Lula está aí acuado, que o governo tá sofrendo uma derrota atrás da outra, qualquer coisa que acontece na Câmara dos Deputados, a imprensa fala, derrota para o governo. E aí parte daquela esquerda antipetista já começou a falar que o Lula é um presidente fraco, que o Lula não sabe governar, que o Lula tem que aprender com a esquerda do resto do mundo a governar sem maioria, como se tivesse alguma esquerda em algum lugar do mundo governando sem maioria e conseguindo aprovar tudo o que quer. Não tem. Pois bem, o que acontece é, o Lula anda muito autoconfiante. Eu tô falando isso aqui faz meses. Eu falo, olha, o Lula tem, hoje, apenas 11% da bancada da Câmara dos Deputados é de esquerda. 11%. Pra você ter ideia, todo mundo falando, nossa, a esquerda ganhou na França, mas conseguiu apenas 34%. Apenas. É três vezes mais do que o Lula tem. Se o Lula tivesse 34% de petistas e PSOL e PCdoB na Câmara dos Deputados, ele ia estar assim, ó, de orelha em orelha. Ele ia estar comemorando. Pois bem, não. Ele tem 11%. É só o tamanho aí da esquerda. Do PT, pelo menos. Aí se juntar o PSOL, o PDT, tudo mais. Aí chega aí a uns 16%. Se bem que, pra algumas coisas, o PSOL trai nas votações. Pra outras, metade do PDT também trai nas votações. O PSB também trai em muitas votações. Então, aquilo fica 15%, 16%. Mas, de verdade mesmo, é só o PT que é 11%. Aí, o que acontece? O Lula começou a falar e falar e falar e falar contra o presidente do Banco Central. E começou a falar contra algumas coisas que tá fazendo o Arthur Lira. E ele sabe o seguinte, o Alvizé faz meses. O Arthur Lira, a cada dia que passa, ele tem um pouco menos de capital político do que no dia anterior. Porque cada dia que passa, é um dia menos que ele tem de mandato restante como presidente da Câmara. E aí, a cada dia que passa, ele está um pouquinho mais desesperado. Porque ele tem que eleger o sucessor dele. E pra eleger o sucessor dele, ele precisa não de apoio do governo, ou do PT, ou da esquerda. Mas ele precisa, pelo menos, que não esteja contra ele. Que, assim, faça vistas grossas, que não vete o candidato dele. Pois bem, eis que o PL do Bolsonaro começou a pressionar o Arthur Lira pra emplacar o vice. Então, querem aí que o candidato seja o do Arthur Lira e o vice seja alguém do PL. E aí, o governo Lula não vai querer. De jeito nenhum. O governo Lula vai vetar e vai falar, não, então a gente não apoia. Então, o Arthur Lira tá aí meio que numa encruzilhada. O Arthur Lira percebeu que ele vai ter que começar a trabalhar pro Lula, se ele quiser aí apoio do governo. Que é mais importante ter apoio da esquerda do que ter apoio do PL. O PL tem 92 deputados. Ele já é 99, tem 92 hoje. A esquerda junta aí, tem mais do que isso. Juntando PT, PSOL, PCdoB, aí parte do PDT, parte do PSB. Tem mais do que isso. Aí, o que acontece? Na semana passada, eu mostrei aqui que até os bolsonaristas se uniram à esquerda pra barrar um projeto do Arthur Lira. E que ele ficou com carinha de bunda na Câmara dos Deputados, lá na mesa da presidência, assim. Pô, mas os líderes partidários é que queriam aprovar isso? Cadê esses líderes? Foi abandonado por todo mundo. Foi uma vergonha enorme que passou o Arthur Lira. Pior, ele falou que ia pautar um projeto de amnistia a parte dos políticos por pressão dos líderes partidários. Na hora que ele pauta, os líderes partidários todos sumiram. Ficou só gente criticando o Arthur Lira dos dois lados. Ele falou, pô, peraí. Foi abandonado aqui. Foi a primeira vez que o Arthur Lira percebeu o que é ser abandonado. Por quê? Nos últimos quatro anos, ele é presidente da Câmara. Então, todo mundo está puxando o saco do Arthur Lira. Todo mundo alisando ele daqui, alisando ele dali. Ai, Arthur Lira, Arthur Lira. Claro, tem aí a esquerda que o critica, tem uma crítica aqui, outra ali de um outro parlamentar. Mas a grande maioria são os puxa-sacos. Dessa vez ele percebeu, caramba, esse vai ser o meu destino a partir de fevereiro do ano que vem? Eu estou ferrado. Eu estou ferrado. Se eu não eleger quem eu quero, vai ser pior que isso. Percebeu aí, teve uma amostra grátis do que é ser um deputado sem nenhum tipo de credibilidade. O Arthur Lira, isso foi na quinta-feira, na quarta e na quinta-feira passadas. Ok. A partir disso, o Arthur Lira prometeu aí ao pessoal do governo Lula que ele iria trabalhar pela aprovação da reforma tributária do Lula. Lembre-se, a reforma tributária já foi aprovada, porém faltam alguns pontos. Falta agora modular a reforma tributária. Falar, ó, qual produto ou serviço vai ter imposto, qual não vai ter, qual vai ter imposto extra, que é o chamado imposto do pecado, que é aquele imposto que é extra porque esse produto ou serviço causa danos aí à saúde ou causa danos aí à sociedade, então precisa de um imposto maior porque custa aos cofres públicos mitigar esses danos depois. Pois bem, isso vai ser discutido. Vários setores aí da economia bilionários estão tentando emplacar e fazer lobby para que seus produtos tenham menos impostos, que é melhor para eles, né? Não é porque eles querem o produto mais barato, não, é porque imagina, se um produto tem 20% de imposto, o produtor vende por tanto. Se tira o 20% de imposto, ele embolsa 20% de lucro. É isso que ele faz, tá? Aí não pense que vai ficar 20% mais barato, não vai. Aí o que acontece? Alguns até ficam um pouquinho. Aí o que acontece? O Arthur Lira começou a trabalhar junto ao PL do Bolsonaro para falar, ô, eu já tenho votos para aprovar essa reforma. Mas eu posso aprovar essa reforma com vocês do PL junto, no mesmo barco, no barco vencedor, ou com vocês no barco perdedor. Só que se vocês estiverem no barco perdedor, lá na frente vocês vão ter um problema maior com o governo Lula. Porque lá na frente, quem quer que assuma aí no meu lugar, vai fechar com o Lula e não vai fechar com vocês porque vocês estão barrando aí a pauta econômica. E o Lula, ele só faz o toma lá da cá em pauta econômica. Ou qualquer outra coisa, o governo Lula já lavou as mãos. Não tenho maioria, nem que eu tenha minoria. Eu não tenho quase nada no Congresso Nacional hoje. Então não tem como eu ficar aí entrando em bria por pauta que não é econômica. O que importa, que é o que o Lula sabe que ele precisa para se reeleger e para eleger uma bancada boa em 2026, é a pauta econômica. Aí, o PL tinha uma restrição. Uma, que é o seguinte, Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro não quer. Tudo que seja bom para a população, o Bolsonaro é contra. Porque o Bolsonaro está naquela do quanto pior melhor. Quanto pior estiver o Brasil, melhor para o Bolsonaro, mais chance ele tem de voltar aí, de alguém aí, bolsonarista, ser eleito. E ele estando preso, um bolsonarista eleito vai dar o indulto para ele e ele vai ser solto. Esse é o pensamento único do Bolsonaro. Um, tentar não ser preso. Dois, se eu for preso, alguém vai me dar o indulto. É só isso que pensa ele. Ok. O problema é que o PL não está com esse pensamento, não. Eles não estão na iminência de serem presos, os líderes partidários do PL. Não estão. E aí, o que acontece? O Arthur Lira começou a negociar com o Arthur Lira fazendo o trabalho de funcionário do Lula, viu? Vou colocar um quadro aqui na parede. Funcionário do mês. Uma fotinho do Arthur Lira assim, um cara de bunda, né? Porque ele está trabalhando para o Lula sem querer trabalhar para o Lula. Não é que ele está lá empenhado porque ele gosta do Lula. É que ele está numa encruzilhada. Então, funcionário do mês, Arthur Lira. O Arthur Lira já convenceu o PL, já saiu notícia aí, saiu no portal Metrópolis e saiu no Globo que a reforma tributária deve ser aprovada aí nessa semana, no mais tardar na semana que vem. Mas o Arthur Lira vai querer a toque de caixa para que seja nessa semana. Ele quer mostrar serviço para o Lula. Arthur Lira é igual aquele novo funcionário que chega na empresa e fala eu vou mostrar serviço. Eu vou mostrar aqui que eu sou bom. Quem diria, né? E ele quer aí até o final dessa semana e ele não quer apenas aprovar. Lembre-se, a reforma precisa de 308 votos. Hoje, estima-se que já há, pelo menos, pelo menos, não é na pior das contas, 320 a favor da reforma. Só precisa decidir ali uma coisa ou outra, mas tem 320 a favor. Mas o Arthur Lira quer mais. Ele quer aprovar a reforma com 420 votos. Para isso, ele precisa de pelo menos uns 40 votos no PL. PL do Bolsonaro. O Bolsonaro está fazendo testão contra a reforma tributária aí já faz semanas. Eu cheguei a mostrar aqui na semana passada um story que o Bolsonaro fez lá no Instagram dele, dizendo, olha, o Lula vai taxar a picanha. Como se hoje você comprasse picanha com zero imposto. Já é taxada. Já é taxada. O Lula vai taxar a cerveja. Já tem imposto na cerveja. É fake news do Bolsonaro, né? E você vê que as agências de checagem, ó, nada. Esses órgãos aí, Supremo Tribunal Federal, que são contra as fake news, nada. Quando o Bolsonaro bate com fake news no STF, aí a justiça vai pra cima dele. Quando ele bate no Lula com fake news, aí nada. Deixa ele fazer o que ele quer. Aí, o Bolsonaro já usou aí. Aí eu mostrei aí no vídeo de ontem. Até o FMI o Bolsonaro recorreu pra criticar o Lula, dizendo que, olha, o FMI diz que a reforma tributária do Brasil é um exemplo. Se o FMI tá falando isso, ó, o Lula tá no lombo do pobre. O Lula quer acabar com os pobres. Aí o Bolsonaro já deu um apito de cachorro para o Campos Neto, dizendo que o Banco Central deveria taxar o Pix. Porque aí ferra o Lula. Então, o Bolsonaro, ele tá usando nas últimas semanas todas as atitudes do Campos Neto, que é indicado por ele, amigo dele, ministro dele. Ministro, eu digo, não foi ministro do Bolsonaro, mas ele fazia parte de um grupo de WhatsApp chamado Ministros do Bolsonaro. Aí o Campos Neto tá sabotando o governo Lula, com apoio da imprensa. A imprensa gosta que o governo Lula fique mais enfraquecido, porque quanto mais enfraquecido tiver o governo Lula, maior a necessidade do Lula ter que fazer frente ampla e escutar aí o mercado financeiro. Esse é o pensamento da imprensa. Por isso que a imprensa também sempre mantém aí a extrema-direita com alguma relevância e sempre faz vistas grossas aos discursos nazifascistas da extrema-direita. Esse final de semana na CPEC, que é o evento nazista lá da Internacional Nazista, que teve em Balneário Camboriú, o Tarcísio falou aí, fez um discurso aí bem, olha, bem fascista mesmo o discurso do Tarcísio, bem perigoso. E a Globo falou que era um discurso linha dura. Que eles sabem que o termo linha dura, a classe média adora falar, olha, linha dura, tem que ser linha dura mesmo. Fascista. Foi fascista, não foi linha dura. Mas eles normalizam, afinal o Tarcísio se reúne com o Campos Neto, com os donos da Globo, amiguinho, ele é o candidato oficial da Globo para 2026. Inclusive eu já falei aqui qual é o plano, eu estou falando a meses, a nota que você... Engraçado, eu estou falando muito antes dos encontros do Tarcísio com a cúpula da Globo. E quem é plantonista vê que eu falo e acontece, o plano é Bolsonaro preso, Bolsonaro obrigado a ir a fazer campanha para o Tarcísio, ele e os filhos e o bolsonarismo todo, desesperados para o Tarcísio ganhar. Tarcísio 2026, Tarcísio ganha e ele pode dar o induto para o Bolsonaro. É esse o plano. Esse é o plano de todo mundo. A parte do Bolsonaro preso, eu estou junto, hein? Até que façam que eu pegue junto, só que vão perder a eleição do Lula. Essa é a parte que é o ponto fora da curva aí para eles. Aí o que acontece? Agora, o Arthur Lira, a despeito aí do que é o Bolsonaro, conseguiu a articulação com o PL, já saem notícias de que boa parte do PL vai votar a favor, sim, da reforma tributária do Lula. Tem alguns que são mais bolsonaristas, tudo mais, que sabem que eles têm o rabo preso com o Bolsonaro e que eles precisam fazer o que o Bolsonaro manda, não interessa o resto da conjuntura política, porque eles são eleitos com base nos votos dos bolsonaristas, com um fotinho com o Bolsonaro, o Bolsonaro apoiando eles. Então, esses aí provavelmente vão acabar votando contra. Ou, já já veremos aí nos próximos dias, eles fazendo um malabarismo daqueles dignos do circo de Solé, aqueles dos melhores círculos do mundo, para justificar um voto a favor aí da reforma do Lula. É isso que vão fazer, tá? Por quê? Porque o funcionário do mês, Arthur Lira, está em pânico. O Arthur Lira sabe. Agora vai começar o recesso. E aí, imediatamente, enquanto os vossas excelências aí, parlamentares, estão de férias, sabe o que acontece? São três semanas de recesso. Nessas três semanas, o Arthur Lira perde 21 dias de capital político. São 21 dias que vão passar e ele não tem poder algum. Ele tem ainda o poder, obviamente, de presidente da Câmara, mas ele não tem negociação ali para fazer nesses 21 dias. Ele fica lá. Nada. Até voltar em agosto, quando voltarem do recesso aí no começo de agosto, o que vai acontecer? O Arthur Lira vai ter só mais agosto, setembro, outubro, novembro, quatro meses e um pouquinho de dezembro como presidente da Câmara. Ou seja, hoje, se fala, nossa, o Arthur Lira ainda tem mais seis meses como presidente da Câmara. Não tem, porque três semanas não vai ter agora. E também tem o recesso de dezembro e janeiro, porque ele também não vai ter. Não conta. Então ele sabe, pô, aí ferrou. Ferrou mesmo. Cada dia que passa, ele perde 1% de capital. Ele tem mais 100 dias, mais ou menos. Cada dia que passa, ele perde 1% de capital político que ele tem. Quando chegar em novembro, dezembro, o Arthur Lira vai estar em pânico. Em pânico. Se ele não conseguir ali ter já uma garantia do Lula, do Lula, não é de ministro Lula, é do Lula mesmo, de que eu vou apoiar o seu candidato e já ter um nome ali, o candidato vai ser o A, B ou C, ele sabe que o candidato dele tem chance de não ganhar. E ele sabe que se não ganhar o candidato dele, o Arthur Lira vai pra jaula. Ele vai preso. É isso que vai acontecer com o Arthur Lira. Tem muita gente que ficou inimiga do Arthur Lira e muita gente que quer ver o Arthur Lira se ferrar da pior maneira possível. Até pra... Lá em Brasília, os poderosos, eles ferram os seus inimigos pra dar exemplo pros outros. Não mexa comigo, que você vê o que acontece. Demora, mas acontece. Então tem muitos aí querendo ferrar o Arthur Lira. Ele, sem poder nenhum, vai ficar presa fácil. Hoje o Arthur Lira, ele articula com o Alexandre de Moraes, com o Gilmar Mendes. E quando ele não tiver poder nenhum? Não vão nem atender a ligação dele. Vamos ver aqui. Plim, plim, plim. Arthur Lira... Sai. Esse cara é tóxico. É isso que vai acontecer. Eduardo Cunha, que o diga. E o outro, o Rodrigo Maia. Eu já tinha até esquecido o nome dele. Rodrigo Maia, que o diga. O Rodrigo Maia foi quem cometeu um erro bem parecido com o Arthur Lira. O Rodrigo Maia deixou três nomes pra sucessão dele. Dizendo, ó, esses são meus três candidatos. Um deles vai ganhar, hein? E o Rodrigo Maia tava todo pimpão, igual tava o Arthur Lira. Todo pimpão. Eu sou bom, eu sou tal, eu peito o governo. Não é porque o governo era o Bolsonaro. Eu peito o governo, não sei o quê. O que aconteceu foi o seguinte. Chegou na hora da eleição, os três candidatos do Rodrigo Maia brigaram entre si. Chegou o Arthur Lira, que era o quarto candidato dele, mas que não era bem candidato do Rodrigo Maia. tava ali com o nome. Chegou o Arthur Lira e ganhou dos três. Porque os três brigaram entre si. Foi isso que aconteceu. O Arthur Lira com o apoio de quem? Do governo. Então, o que o Arthur Lira tá vendo? Foi a maneira como ele foi eleito. Ele tá vendo que ele tem três candidatos, os três candidatos já estão brigando entre si, já começaram a brigar, sem citar nomes, mas começaram a brigar entre si. Ele tentou mitigar isso, fazendo uma proibição, dizendo que se um candidato criticar o outro, ele não vai mais apoiar esse candidato. Todo mundo sabe que isso é blefe. Todo mundo sabe que isso é blefe. O Eumar Nascimento, que é um dos candidatos dele, fez uma festa enorme aí pra políticos, sabe sei lá com qual grana. Aí o outro candidato também fez uma, já organizou uma festa aí pra esse final de semana. Aí os outros estão organizando aí festas, e nessas festas, um desce a lenha no outro. Já começaram a brigar. Sabe o que acontece? O Lula tá só olhando. O Lula tá olhando assim, ó. Ah, vou esperar. O Lula tá com uma paciência enorme e tá com uma autoconfiança enorme, porque o Lula sabe que a partir do ano que vem vai acontecer duas coisas. Primeiro, o Arthur Lira não vai mais ser presidente da Câmara. Segundo, o Campos Neto não vai mais ser presidente do Banco Central. Então o Lula vai ter aí margem pra fazer, não o que ele quiser, mas pra fazer muito mais na área econômica. E alguns dos investimentos que o Lula já começou a fazer esse ano do PAC vão já estar gerando empregos no ano que vem. Então a economia já estará melhorando. E aí em 2025 deslanche a economia e o Lula sabe. Pô, 2026 é primeiro turno, tá? Vamos ficar aí... Nossa, segundo turno. Quem vai ganhar? É primeiro turno em 2026, tá? E é esse o plano do Lula. E até agora, o Lula tá no caminho certo e você vê pela autoconfiança nas falas dele. É só ver aqui os vídeos do Lula, de falas do Lula que tem no Plantão Brasil. Ele tá confiante. Você não vê um presidente confiante quando a coisa tá ruim. É só pegar os discursos da Dilma em 2015. Não tinha essa autoconfiança toda, não. Ela sabia que tá ruim aqui no Congresso, tá ruim a coisa. Já o Lula... O ministro do Lula brigou com o Arthur Lira faz alguns meses. O Arthur Lira xingou o ministro do Lula. O Lula foi lá na frente de toda a mídia e falou, eu vou manter... Só por isso eu vou manter ele. Só por isso eu vou manter esse cara aqui. O Padilha. Vou manter o Padilha aqui. Veja como são as coisas. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta contra essa corja fascista. Falou.